Meu nome é Matheus, tenho 9 anos e hoje eu vou ensinar a fazer os cupcakes de chocolate. Vamos lá! Para essa receita vamos usar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 100 ml de óleo, 1 xícara de água, também vamos usar 1 e 1 xícara de farinha e 1 colher de sopa de essência de baunilha. 1 xícara de cacau 50% e 1 colher de sopa de chocolate black. Por último que não pode faltar, 1 colher de sopa de fermento. Vamos lá! Na batedeira coloca 3 ovos. 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vamos ligar! Vamos ligar! E bati até dobrar de volume. Agora eu vou acrescentar o óleo. Vai ser por mais 3 minutinhos. Você vai misturar o cacau e o cacau black na farinha. Poucos com a farinha e o cacau na água. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, ligando a batedeira. Agora vamos ligar outra vez. Faz um pouquinho de sujeira. Com a espátula vamos tirar o excesso de volta. E adicionar por último o fermento. Agora eu vou mexer cuidadosamente. Eu peso em cada forminha 50 gramas. Agora peça um adulto para te ajudar, hein? Gente, já pedi ajuda para um adulto. Está aqui assando. Vai demorar uns 25 minutinhos. Mas vai dar uma delícia. Já assou. Olha como que está, galera. É gente, é fofinho. Eu gosto assim, com brigadeiro e granulado. Esse já está com brigadeiro. Vamos passar o granulado. Vamos enxerar juntos? Vamos pedir para minha mãe cortar aqui. Nunca mexe em uma faca, galera. Terminei de passar o chocolate. E eu vou querer só assim. Puxei a forminha. Agora eu vou comer. Momento do print. Uma delícia. Vamos para mais um print. Obrigado, galera. Por ficarmos nesse momento juntos. Até a próxima live. Tchau. Tchau. Tchau.